A CIDADE NO BRASIL O outro lado da colina, não da vida. Você quer saber por que borboletas nos guiam? Porque elas querem ser filhos quando crescerem. Embora Zongui e aquela enciclopédia ambulante, sem dúvida teriam uma explicação bem diferente. Bom, você estará segura a partir daqui. Da próxima vez, não fica perambulando por lugares perigosos. Claro, se você realmente insistir em se aventurar, fique à vontade. Afinal, os aventureiros são nossos clientes FIP. Temos promoções pra vocês. Oh, você tem um companheiro de viagem? Estamos em liquidação. O segundo cliente paga metade do preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.